Retomamos aqui a nossa 35ª RPO, estava suspensa de 12 às 14 horas e já comunicados feitos pela manhã, mas faltou um único comunicado que o doutor Ricardo não nos informou, que agora nos chega ao conhecimento, que hoje é aniversário do nosso participante aqui da Secretaria-Geral, o doutor Guilherme Faveiro Roco, na qual, em nome da diretoria da agência, já desejamos felicidades por mais essa primavera, que Deus lhe abençoe sempre. Senhor Secretário-Geral, chame o próximo processo da pauta. Primeiro item do período vespertino, item 5, processo 48.500.003540.00. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pelas Águas do Oeste Geração Elétrica S.A., em fácil do despacho número 1063, barra 2018, quem deferiu a outorga de autorização da pequena central hidrelétrica PCH Águas de Ouro para recorrente e deu outras providências. Diretor relatou, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, muito boa tarde novamente. Requerimento administrativo apresentado pela Águas do Oeste Geração Elétrica, em fácil do despacho 1063, 2018, quem deferiu a outorga de autorização da pequena central hidrelétrica PCH Águas de Ouro para recorrente e deu outras providências. Em agosto de 2011, tornou-se ativo o registro para a realização dos estudos de projeto básico da PCH Águas de Ouro, com potência estimada em 10,7 MB, situada no Rio do Peixe, localizada nos municípios Ouro e Capinzal, no estado de Santa Catarina, em favor da Águas do Oeste Geração Elétrica. Ato contínuo, em novembro de 2012, o citado projeto foi aceito. A requisição de licenciamento ambiental do empreendimento ocorreu em maio de 2013, tendo a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina Fátima, hoje sucedida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina IMA, expedido a licença ambiental prévia em 12 de novembro de 2015. Em janeiro de 2016, a Águas do Oeste Geração Elétrica foi cientificada da edição da Resolução Normativa 673 de 2015. Na ocasião, a empresa foi informada a respeito da alteração do rito normativo para autorização de PCH, sendo ainda orientada da documentação necessária à continuação do processo de outorga. Após a devida instrução processual, foi emitido o despacho 3.331... ...de 19 de dezembro de 2016, registrando a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo DRS-PCH da PCH Águas de Ouro. Conforme preconizado na Resolução Normativa 673 de 2015, uma vez expedido o DRS-PCH, inicia-se o prazo para o agente interessado em explorar o potencial hidráulico, obter o licenciamento ambiental e a declaração da Reserva de Disponibilidade Hídrica, o que chamamos de DRDH. Além do mais, o normativo estabelece prazo para solicitação da outorga, assim que obtido os diplomas ambientais. Vejamos, e aqui eu cito o artigo 12, parágrafo 4º, e também o artigo 14, que versam sobre o tema. Pois bem, conforme já mencionado, a LP havia sido obtida em novembro de 2015. Por sua vez, o DRDH foi expedido em 4 de setembro de 2017, caracterizando a situação prevista no artigo 14 da Resolução Normativa 673, portanto, incumbido o interessado de apresentar os documentos atinentes à autorização da PCH Águas de Ouro. Ocorre que, em novembro de 2017, a Águas do Oeste solicitou prorrogação do envio dos documentos necessários à continuidade do processo de outorga, bem como pleiteou apresentar a garantia de fiel cumprimento apenas quando obtida a licença de instalação, LI. Após diversas interações com a empresa interessada, a SCG opinou por indeferir a outorga de autorização à PCH Águas de Ouro para a Águas do Oeste e revogar os despachos 3331 de 2016 e 3651 de 2012 e 3327 de 2001 e executar a garantia de registro e disponibilizar o eixo desse aproveitamento para qualquer interessado. Com base nessa avaliação, a diretoria colegiada, por ocasião... Só um minutinho, senhoras e senhores, aqui está um barulho do tamanho do mundo. Todos estão conseguindo me escutar com tranquilidade? Sim. Então vamos dar continuidade. Com base nessa avaliação, a diretoria colegiada, por ocasião da 16ª Reunião Pública de 2018, realizada em maio daquele ano por decisão unânime, acompanhando o voto do diretor relator, decidiu indeferir a outorga da PCH Águas de Ouro à empresa Águas do Oeste. Extrai-se do voto relatado naquela ocasião o intuito da Águas de Ouro em obter autorização para explorar o empreendimento em questão, sem cumprir todos os ditamentos estabelecidos na resolução nº 673 de 2015. Notadamente, a garantia de fiel cumprimento. Logo, nesse contexto, a decisão de indeferimento da outorga da PCH Águas de Ouro à Água do Oeste foi acompanhada de outros juízes, dentre elas a revogação do DRS-PCH de titularidade da empresa e disponibilização do eixo do aproveitamento hidrelétrico nos termos do despacho 1063 de maio de 2018, conforme excerto a seguir. E aqui eu cito a tomada de decisão pela diretoria por meio da diretoria geral. Em tempo, deve-se frisar a expedição pela SCG, considerando a disponibilidade do eixo inventariado do registro de intenção outorga de autorização DRI-PCH da PCH Águas de Ouro à PCEIs, cujas atividades para o desenvolvimento do empreendimento estão em curso. Com efeito, a decisão referenciada anteriormente não foi enfrentada pela empresa Águas do Oeste à época. Isso veio ocorrer apenas em 2019, por meio de petição juntada aos autos em setembro daquele ano. A empresa, no esteio da decisão cautelar constante no despacho 1936 de 2019, peticionou um pedido de revisão administrativa. Em face desta petição, conhecida pela Secretaria-Geral como um pedido de reconsideração em face do despacho 1063 de 2018, foi designado o relator do requerimento por meio do sorteio em 21 de outubro de 2019. O despacho 1936, na visão da requerente, teria caracterizado fatos novos relacionados à decisão do indeferimento da outorga à Águas de Ouro. A decisão promulgada por esse expediente estabelece, em sede de cautelar, o afastamento da resolução normativa 673 para situações específicas, valendo a transmissão dos seus termos. Ao ver a empresa Águas do Oeste, ao ver da empresa, ela estaria amparada pela decisão cautelatória mencionada, sendo possível a reversão do indeferimento da outorga, da revogação do DRS-PCH, do empreendimento em questão, no antigo processo de sua titularidade. Após o exame da matéria, o processo esteve escrito na deliberação da 24ª RPO, realizada em 7 de julho. De toda sorte, diante da sustentação oral realizada na ocasião, procedia a retirada do processo de pauta, em grande medida mostrou-se pertinente, escrutinar as alegações e os atos praticados desde a edição do despacho 1063 de 2018, com apoio da Procuradoria Federal junto à Anel. Em resposta, foi expedido o parecer 290 de setembro de 2020, cuja conclusão indicou a inviabilidade do provimento ao requerimento de revisão administrativa, interposto pela Águas do Oeste, sob pena de prejudicar o princípio da segurança jurídica, na medida em que seu provimento ensejaria em prejuízo aos atuais agentes desenvolvedores do empreendimento, é o que se tem a relatar, senhores diretores. Como não temos sustentação oral, Procuradoria? Boa tarde, senhores diretores. Por coincidência, eu estava também substituindo o doutor Luiz Eduardo na outra sessão em que esse processo foi apregoado e foi retirado de pauta. E eu lembro na ocasião que foi justamente por conta da sustentação oral, e nós não nos havíamos manifestado naquela ocasião, e ficou ali uma questão jurídica para ser apreciada, e eu acho que, prudentemente, o diretor relator solicitou nossa manifestação. E o que ficou, assim, depois de nós termos debruçado sobre esse processo, o que ficou claro, é que há realmente uma distinção aqui entre a situação das requerentes, que estão pedindo o pedido de reconsideração, e daquelas outras PCHs que foram alcançadas lá pelo despacho, que alterou o prazo para requerimento da outorga. Porque, no caso aqui, houve um indeferimento formal do pedido de outorga, enquanto aquele outro, no caso do que se quer aplicar na alogia, os requerimentos ainda estavam pendentes de apreciação. E o ponto também que é relevante é que não só foi indeferido aqui o pedido de outorga, como o eixo foi aberto para novos interessados, e, inclusive, já foi, já tem um novo interessado dando prosseguimento aos estudos para a obtenção da outorga. Eu não saberia nem dizer se ele já tem outorga, eu não consegui ver aqui pelo parecer, mas, aparentemente, já está num processo avançado de obtenção dessa outorga, se é que já não tem. Então, essa decisão da diretoria de aplicar, como é a pretensão da requerente, de aplicar ela o precedente que foi dado às outras PCHs, nesse caso aqui não poderia ser aplicado justamente porque vai afetar um terceiro de boa-fé, que, tendo em vista a situação já consolidada lá de indeferimento, requereu o estudo desse eixo e ele está em desenvolvimento. Então, por isso que a Procuradoria entendeu que aqui, nesse caso, é isonômico não se aplicar aqui a Gozo do Oeste, o entendimento que foi dado naquele outro despacho da diretoria que possibilitava um prazo maior para a obtenção da outorga. Então, basicamente, o diretor relator já tinha feito um relato, mas apenas para esclarecer qual foi o racional que pautou nossa análise jurídica. Agradecer ao doutor Ramalho que nos acompanhou no decorrer das discussões desse processo e, em suma, o doutor Ramalho já colocou de forma muito clara o que aconteceu. Nós tivemos aí uma decisão acautelatória da LAFRA, do doutor Limpe, em que este colegiado afastou alguns dispositivos da 673 e que, na verdade, pelo lapso temporal, alcançaria, numa primeira olhada, numa primeira paginada ao processo, alcançaria a Águas de Ouro. No entanto, o que aconteceu? Como a Águas de Ouro não cumpriu os requisitos da 673 para poder obter a outorga, a SCG, de forma a cumprir o regulamento da casa, ela simplesmente negou a outorga para a PCH Águas de Ouro, abriu o eixo. Quando ela disponibilizou o eixo, o novo empreendedor solicitou o eixo e já está com o DRS. Ele não está com outorga, mas ele já está com o DRS e já despendendo alguns recursos e investimentos para pleitear, possivelmente, a questão da outorga. Então, o que acontece? E lá na frente veio a cautelatória. Se não tivesse essa decisão de disponibilizar o eixo, a priori, a Águas de Ouro estava contemplada pela cautelatória. No entanto, a Águas de Ouro não recorreu da decisão que ora a SCG proferiu. A SCG disponibilizou o eixo, outro agente setorial requereu o eixo, foi concedido o DRS e lá na frente a cautelatória foi decidida pelo doutor Limpe e acompanhada por esse colegiado. Então, aqui já tem um direito consolidado do novo requerente. Portanto, essa dúvida que nós tínhamos no ambiente de sustentação oral e que foi sanada numa discussão que nós tivemos entre a SCG e a Procuradoria Federal da ANEL. E, portanto, sigo aqui no traçado do voto. Conforme explanado, o desenvolvimento da PCH Águas de Ouro inicialmente esteve sob responsabilidade da empresa Águas do Oeste. Acontece que, diante do fato desta empresa não ter apresentado a garantia de fiel cumprimento, posteriormente a obtenção do licenciamento ambiental e da DRDH, a outorga do direito de exploração do empreendimento foi indeferida nos termos do despacho 1063 de 2018. Ademais, o indeferimento da autorização da PCH Águas de Ouro à requerente no contexto de instrução processual à época resultou na revogação do despacho 3333.1 de 16 que atestou a adequabilidade do sumário executivo da PCH Águas de Ouro aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico. De toda sorte, como já visto, em face da decisão provatada pela diretoria no bojo do despacho 1936 de 19, a empresa Águas do Oeste impetrou o pedido de revisão administrativa com vista de reversão da supracitada decisão, em especial a revogação do DRS-PCH de sua titularidade. Inicialmente, impõe destacar que nos termos do artigo 48 da norma de organização aprovada pela resolução normativa 273 de 2007 que disciplina o processo administrativo na ANEL, ressalvada a disposição legal específica é de 10 dias o prazo para interposição de recursos, contado a partir da cientificação oficial nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 39 desta norma. O despacho 1063 foi publicado no Diário Oficial de 21 de maio de 2018 deste modo o prazo recursal teve início em 22 de maio e termo em 31 de maio uma quinta-feira a petição só foi recebida em setembro de 2019 ora não atacando a decisão da SCG mas sim a decisão acautelatória que ora esse colegiado decidiu por afastar alguns dos dispositivos da 673 portanto fora do prazo recursal tal condição em certa medida é reconhecida pela própria requerente ao tempo que intitula seu pedido de revisão administrativa pois bem entende-se cabível examinar as considerações apresentadas pela requerente seja pelo princípio da alta tutela norteador da administração pública ou pelo pressuposto legal da pertinência de revisão dos atos administrativos por essa razão deve-se conhecer a petição como requerimento administrativo autônomo de modo a escrutinar as alegações trazidas a baila pela requerente avaliando eventuais ilegalidades ou vício na instrução bem como a presença de fatos novos ou circunstâncias relevantes ensejaduras da revisão da decisão pretélica no contexto do próprio princípio da alta tutela frise-se sua correlação com o poder de administração pública controlar seus próprios atos revogando-os quando necessário caso haja ilegalidade flagrante face a ordem legal ou normativa ou vício instrutório ocorre que no caso ora analisado as questões de ordem técnica e jurídica expostas pela requerente a época do indeferimento da autógrafa foram devidamente sopesadas tampouco identificou-se qualquer inobcevância ao rito da instrução da agência assim sendo não estar evidenciado ato eivado de vício de modo a impurar anel o dever de recuperar a legalidade ferida no sentido de plausibilidade revisional de ato administrativo da mesma forma anterior não restou presente qualquer motivo para tanto embora requerente afirme ser o despacho 1936 de 19 um fato novo e relevante o tal do ponto de modificar sua condição no desenvolvimento do potencial hidráulico da PCH Águas de Ouro a meu ver essa afirmação ela não possui fundamento a requerente aponta que a decisão cautelar presente do item 3 do mencionado despacho o de suspender os efeitos do artigo 4 o parágrafo 4 do artigo 12 e o capto do 14 da 673 e o parágrafo 3 do artigo 11 e o capto do artigo 16 da 765 de 2017 para agentes com diplomas ambientais válidos obtidos durante a vigência original do DRS-PCH e cuja vigência do respectivo voto se encerrou em 14 de setembro de 16 e a publicação da norma objeto de audiência pública 13 de 2019 de forma que os seus DRS permaneçam cautelamente válidos se aplica se aplicaria ao caso da PCH Águas de Ouro ora não se deve deixar passar desapercebido o contexto das duas decisões aquela resultante da revogação do DRS-PCH da Águas de Ouro sob titularidade da empresa Águas do Oeste a outra ela é atinente a uma suspensão em caráter cautelar de prazos da resolução normativa 673 para os quais os DRS-PCH teve vigência expirada veja que a decisão a cautelatória ela teria o condão sim de abranger o fato da Águas de Ouro desde que fatos supervenientes não viessem ter acontecido como foi o caso da tomada de decisão por parte da SCG de abrir o eixo cumprindo o regramento e a norma da casa veja que se a PCH Águas de Ouro tivesse adentrado com recurso junto a SCG à época e tivesse ainda em momento de recurso a ser analisado por essa casa não tenhamos dúvida a medida cautelar sim abarcaria o requerente mas não e aí nós temos uma uma célebre fase no direito que o direito não socorre aos que dormem né então a gente observa aqui que a própria SCG publicou o regulamento abriu o eixo um novo agente requerer o eixo tudo dentro da norma e tudo dentro do modelo que o regulamento já prevê e o que não foi objeto de recurso por parte do agente então naquele momento se constituiu um novo direito agora já em nome do novo agente e a decisão a decisão cautelar em comento buscou resguardar projetos em etapa de desenvolvimento avançado possuidores de licenciamento ambiental vigente e DRS-PCH com vigência inspirada em decorrência do fato de a outorga não ter sido expedida em razão de adversidades na viabilidade dos projetos por outro lado a situação da requerente perante a DRS-PCH da PCH Águas de Ouro se conforma em situação bastante diversa o citado registro de adequabilidade dos estudos neste caso específico restou revogado e os requisitos mínimos descritos na resolução normativa 673 à época não foram cumpridos motivo pelo qual além da própria revogação do DRS-PCH houve o indeferimento da autorização da exploração do empreendimento à empresa Águas do Oeste de fato pode-se afirmar que a decisão emanada no despacho 1063 reordenou os direitos no desenvolvimento do potencial hidráulico em questão esse ponto inclusive está devidamente esclarecido pela procuradoria quando sustenta que a disponibilização do eixo PCH Águas de Ouro estabeleceu direitos a terceiros ou seja nós temos um fato jurídico concreto portanto conceder provimento ao pleiteado conceder provimento ao pleiteado no sentido de reconhecer o enquadramento do caso em análise no rol das situações tuteladas pelo despacho 1936 implicaria em prejuízo ao direito ativo dos atuais requerentes da autorga do empreendimento ao se debruçar sobre esse ponto a procuradoria asseverou que a requerida revisão administrativa é indevida e aqui citamos o pronunciamento da procuradoria no mais a decisão cautelatória constante no 1936 em seu bojo traz tão somente o afastamento do prazo para solicitação do ato de autorga além de contemplar também aqueles casos em que DRS de PCH teve vigência expirada não há comando para revisitar atos decorrentes da inobservância das disposições normativas corroborando esse entendimento pode-se destacar trecho do voto relator proferido na instrução que culminou o despacho 1936 e aqui a gente cita um trecho do relator que o doutor Rodrigo Limpe a época relator citou no seu voto há casos de revogações por outros motivos como não apresentação de pedido de provocação ou indeferimento do pedido de provocação apresentado tais casos não estão abarcados pela medida cautelar pois não tem relação com o pleito da Abragel tal distinção também foi objeto de olhar atento da procuradoria em seu parecer está consignado que há distinção entre os requerimentos pendentes e os requerimentos indeferidos com a aplicação do regime diferenciado do despacho 1936 apenas aos primeiros em face de todo exposto afastadas as alegações da requerente entende-se por conhecer do requerimento administrativo apresentado pela Águas do Oeste geração elétrica referente ao despacho 1063 de 2018 que indeferiu a outorga da autorização da PCH Águas de Ouro para a requerente e deu outras providências aqui senhores diretores antes mesmo de entrar no voto em que pese a gente está cumprindo aqui um mandamos regimental e estamos aqui a cumprir também a legalidade que foi aplicada pela SCG à época no constante de conceder o eixo ao novo requerente até porque não havia óbice algum para que não fosse feito e na sequência nós temos o agente que a priori perdeu o direito ao eixo por não cumprir o regulamento da agência no caso o cumprimento da a comprovação da garantia de fiel cumprimento que eu já fiz posicionamento nesse colegiado que entendo com muita clareza que principalmente nesse momento de pandemia o que não era a época nós deveríamos revisitar essa questão das nossas garantias já fiz pronunciamento nesse colegiado a SCG já vem estudando o caso junto com a SFG junto com a SRG no sentido de que principalmente o PCH que encontram-se no ambiente de ACL não vejo razão nesse momento de ficarmos pedindo calção para registro garantia de fiel cumprimento criando mais embaraços criando mais custo para o empreendedor empreender no Brasil veja que a gente está falando de empreendimentos com todos os custos da arcada com recurso privado eu acho que é o momento de a gente abrir as portas do investimento tirar as pedras do meio do caminho mas aqui nós estamos diante de um fato concreto sobre a vigência de uma norma e o tempo ele rege os fatos então eu diria que nesse caso aqui a gente em que pese eu ter um entendimento em relação a questão da garantia de fiel cumprimento a questão da calção do registro aqui nós estamos cumprindo o regulamento e tomar uma decisão de outra forma seria prejudicar o requerente o novo requerente que acreditou no regulamento acreditou na segurança jurídica acreditou na previsibilidade e transparência dessa agência então ao meu ver eu acompanho o entendimento tanto da SCG quanto da procuradoria no sentido de indeferir o hora recurso então senhores diretores diante do exposto e a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.3540.2011.00 voto por conhecido requerimento administrativo apresentado pela Águas do Oeste geração elétrica referente ao despacho 1063 de 2018 que indeferiu a otorga de autorização da PCH Águas de Ouro para requerente e deu outras providências e no mérito negar-lhes provimento ao voto senhores diretores em discussão diretor Efraim a lei 9784 ela estabelece prazos fatais para o exercício do direito recursal e como o senhor muito bem colocou esses prazos não foram observados o que leva como consequência a preclusão do direito e essa preclusão ela trouxe ainda acabou gerando outras consequências como a abertura do eixo e a destinação desse eixo a um outro empreendedor então a medida que está se desenhando aqui do seu voto me parece de fato a que mais se coaduna com a segurança regulatória ao permitir que o novo titular desse barramento que ele possa completar seus estudos e caminhar o processo administrativo na direção de uma nova autógrafa e infelizmente pra esse outro agente o anterior titular daquele barramento eu até fico sensibilizado mas o fato é que ele teve oportunidade de questionar e tendo essa oportunidade assim não fez e abrir o espaço pra um concorrente pra um outro interessado tomar a frente desse processo tomar a frente desse barramento e concluir e dar sequência nos estudos e no desenvolvimento desse eixo eu somente fiquei com uma dúvida com relação a forma é pequena eu perguntaria ao diretor Efraim se não seria o caso de usar toda essa fundamentação e pra justificar que não houve legalidade no processo e não conhecer dessa matéria visto que houve ao fim ao cabo estamos discutindo uma questão que já houve a preclusão administrativa na primeira decisão pelo fato de não ter recorrido e aqui na verdade doutor Cristiano ele não está recorrendo da primeira ele está recorrendo do despacho cautelatório que nós demos pra afastar alguns dispositivos da do 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 da da mil sete três e por isso esse recurso ele foi recebido até com com até com uma forma anômla aos procedimentos normais perfeito então está esclarecido esse ponto da nossa parte não temos mais nenhuma consideração se não louvar aqui a uma decisão que vai em linha da da segurança e da estabilidade regulatória eu confesso eu confesso que também num primeiro momento ao analisar o processo a gente sensibiliza o fato de de termos aqui um empreendedor que investiu 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 recurso próprio né e que agora é por um por um descuido é de defesa pelo um descuido de 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 se se defender ou de impetrar um recurso adequado no momento adequado não foi socorrido pela norma né porque eu acredito que se tivesse entrado com recurso acho que a gente teria aqui sim primeiro que a SCG se ele tivesse com recurso a SCG não teria disponibilizado o eixo e nós não teríamos esse embrólio aqui a decidir mas ao que nos cabe aqui é cumprir o regulamento na melhor forma possível para permitir a melhor segurança jurídica a melhor segurança regulatória e eu acredito que o voto acabou conformando esses dois pontos então senhores diretores em votação voto com o relator também acompanho o relator decidido pela diretoria a diretoria por unanimidade decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Águas do Oeste geração elétrica em face do despacho 1063 que indeferiu a outorga de autorização da pequena centralidade elétrica PCH Águas de Ouro para o requerente e deu outras providências e no mérito negar-lhe provimento senhor secretário próximo item item 7 da pauta processo 48.500 00 49.48 barra 2017 traço 86 assunto prorrogação do prazo do pedido de vista referente ao requerimento administrativo interposto pela UTE GNA 2 geração de energia limitada com vistas a alteração do ponto de conexão e concatenação da usina termoelétrico TE GNA Porto do Açu 3 localizada no município de São João da Barra estado do Rio de Janeiro diretor relator original Sandoval de Araújo Feitosa Neto diretora com pedido de vista doutora Elisa Bastos Silva boa tarde diretores aqui se trata apenas da solicitação de prorrogação do prazo por mais 8 sessões para que eu traga o processo novamente para a pauta não tendo nenhuma uma manifestação contrária aprovada a prorrogação por mais 8 sessões senhor secretário próximo item item 3 e último item do dia processo 48.500 0022 68 barra 2016 traço 47 assunto recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho número 1172 barra 2019 emitido pela superintendência de concessões e autorização de geração SCG que revogou o registro da central geradora hidrelétrica CGH generoso determinou que a recorrente se articule com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga de recursos hídricos para discutir a desmobilização das estruturas da usina restituição do Rio Serleito original diretor relator Efraim Pereira da Cruz informo que é um pedido de sustentação oral para este item senhores diretores vou pedir até desculpa para o nosso secretário-geral de poder ter deixado ele ler todo o processo mas fui informado que dia 25 agora do nove nós vamos ter uma reunião e foi feita uma solicitação aqui por meio do gabinete da diretoria geral da casa e que o empreendedor solicitou uma reunião que nós foi concedida a reunião agora no dia 25 do nove então portanto é tempo hábil para a gente exercer aquilo que a gente prega como um dos elementos fundamentais da agência que é o diálogo então eu estou retirando esse processo de pauta o qual deverá retornar na próxima reunião de diretoria até mesmo para privilegiar privilegiar o diálogo e a gente poder escutar o agente agora no dia 25 do nove então considerando tratar-se esse o último processo mais alguma coisa nós temos senhor secretário-geral não senhor diretor-geral instituto esse era o último item da pauta mesmo não mais nada então senhores considerando o último item da pauta eu só gostaria de desejar uma boa tarde a todos e declarar encerrada a 35ª reunião pública ordinária do colegiado da agência nacional de energia elétrica e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.